Oi gente, aqui pra falar pra vocês, beijinhos da René, parte 6, vamos lá, mandar um beijinho pra Mariana F. Silva, Leonilson Silva, Galvão Galvão, Eli Dix, Patrícia Silveira, Johnny Johnny, Lua Linmeira, Vinícius Gabriel e Camila Santos. Então gente, quem quiser aí, né, que eu mande um beijinho, mande um alô, que eu leia alguma mensagem, que assim, queira também me dar alguma indicação pra eu estar curtindo algum tipo de música, pra eu estar fazendo algum tipo de vídeo, poema, ou coisa do tipo, me desafiando pra fazer alguma coisa que eu também gosto, pode ficar à vontade, porque assim, né gente, o sentido da minha vida é dar sentido à vida de vocês que estão vendo esse vídeo de agora, né, então pra quem quiser aí que eu faço qualquer tipo de coisa, é só colocar nos comentários, tá bom, beijinhos, indicações, também gosto de divulgar as coisas também, tá gente, e é isso, né gente, tô aqui pra isso, tá bom, beijinhos da René, e é isso. Tchau.